Uma semana que foi bastante fria aqui no Rio Grande do Sul, tivemos neve, não deu para esquiar, gente, para quem estava aqui, foi um pouco sofrido, mas foi interessante. E, pessoal, para os que já me conhecem, que já acompanharam outros procedimentos, principalmente o último projeto nosso aqui, que foi o Jornada da Pavimentação, aqui no Rota da Pavimentação, eu vou tentar trabalhar com vocês de uma maneira semelhante, trabalhando com produtos ou apresentando para vocês soluções, que sejam num dia um pouco mais um acelerador, uma solução bacana e trazendo soluções com um pouco assim, digamos assim, com um aspecto mais freado, com mais dificuldades de aplicações ou que as pessoas tenham mais restrições. E também trazendo algumas novidades, sempre vamos lá, vamos falar, como sempre nessas próximas, são 10 lives, pessoal, que eu estou programando, sempre às 21 horas, que é o horário que eu consigo me estabelecer. Hoje eu cheguei depois das 8 horas, e então não tenho como fazer antes essas lives, tá? E vamos falar de vários assuntos, amanhã vai ser fragmentação, depois vamos falar, como sempre, de drenagem, certo? E outras soluções técnicas bacanas. Eu vou fazer também uma live para vocês sobre o PCN, deixa chegar lá, pavement classification number e... E o que mais? Gente, então, rota da pavimentação às 21 horas, e o objetivo é sempre trazer, então, aspectos positivos, negativos, quais são as dificuldades para cada item que eu vou propor dentro dessas lives. E o que nós vamos começar? Deixa eu ver aqui o que a rota está nos trazendo. Tá, e vamos lá também, isso vai ser o aquecimento para o próximo projeto, a Semana da Pavimentação. E, gente, eu estava com saudade, tá? Realmente sempre foram muito boas as lives que eu fiz, creio que esse ano eu já devo ter ficado tranquilamente mais de dois meses fazendo lives com vocês, a participação tem sido bacana, e teve rodadas duplas aí, lives que se engataram, e foram bastante longas, já não foi quase que uma live, quase que foi com uma dead. Mas sempre falando exclusivamente de assuntos envolvendo a pavimentação. Gente, eu não sei se alguém de vocês está me acompanhando ultimamente, eu diria que nas últimas duas semanas, nas lives que eu tenho feito lá na obra, em uma das obras que eu estou, na verdade eu já fiz algumas lives em outras obras, infelizmente, por causa de muitas atividades, eu não estou conseguindo ir em outras obras, que temos outros tipos de serviços bem interessantes também, mas eu sempre gosto de agradecer, Sariantar, que neste momento eu, como engenheiro civil, atuando na área da pavimentação, sou um privilegiado por estar como coordenador de obras muito grandes aqui e importantes, e principalmente com uma particularidade de ser uma obra com muitas soluções técnicas, que é o caso de uma duplicação aqui, e, enfim, isso está me oportunizando conhecer técnicas novas. E, portanto, há duas semanas atrás, pela primeira vez, ao menos eu, eu espero que muitos de vocês já tenham conseguido executar ou acompanhar serviços com a faixa granulométrica GAP-Graded, assim mesmo que se escreve, ela é uma faixa desenvolvida pela Caltrans, que é a California Transportation, California é o órgão do Estado lá na Califórnia, enfim, que regula e estuda muito os traços, são traços desenvolvidos a partir do final da década de 70, ajustes nas misturas, certo? Que eles fazem muito lá fora, assim como, eu diria que é até mais recente, eu acho que ele já entrou mais pela década de 80, 90, porque os SMA, os Stone Metrics Asphalt, que foram desenvolvidos na Alemanha, que é uma, que não é muito parecido, mas, enfim, também são soluções de revestimento de maior desempenho. A Caltrans é estudo fruto de muitos estudos que tiveram desenvolvendo a partir dos anos 60, já com o aumento das rodovias e o aumento dos problemas. Eu diria que o que toda, todos nós, como rodoviarista, queremos num pavimento é que ele tenha um excelente desempenho em termos de resistir à padiga e à deformação permanente. E eu sei, oi, gente, o alemão já está falando do Medina? Sim, com certeza, eu acho que, e eu falo também muito por mim, e eu estou tentando meio doutrinar ao máximo, tá? Seria a doutrina franco, tá? Nós que tivemos, assim, eu sou, acredito eu, que mais antigo que muitos de vocês, tá? E eu digo antigo, viu? Eu ainda sou da doutrina Murilo, certo? O método CBR, a proteção, o conceito de proteger o subleito contra os esforços de cargas, né? Sendo que hoje, com o desenvolvimento da mecanística, a facilidade do uso dos computadores para elaborar cálculos mais rápidos e complexos, tudo isso, então, nos trouxe cada vez mais para o método mecanístico, que agora no Brasil, com um encabeçado no desenvolvimento pelo engenheiro Franco, brilhante, com certeza vai ficar na história como ficou o Murilo. Então, nós temos hoje já o método mecanístico, o Medina, que confesso que agora, nesse momento, me foge se ele já está homologado oficialmente como projeto, mas sistemas de dimensionamento mecanístico já existem há muitos anos e são aplicados, né? Vários órgãos de outros países já têm há muitos anos sistemas mecanísticos para dimensionar o pavimento e, basicamente, o que que os métodos mecanísticos, principalmente o método Medina, ele vai trabalhar no conceito de estudar, dimensionar o pavimento, focando muito a questão de formação permanente, certo, gente? Se eu pegar com o vermelho, então, eu tenho o pavimento, evitar a deformação permanente, quer seja no trilho de roda ou grandes deformações, certo, e também evitar o trincamento e o pavimento, certo? E, então, são esses, assim, basicamente os conceitos básicos. E aonde que chega um pouco o get-graded, gente? Na verdade, assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, já teve experimentos, já teve sugestões de aplicação, evidentemente que isso é uma coisa boa das concessionárias, das concessões, porque eles procuram, dentro do possível, adotar técnicas mais modernas, por várias razões, certo? E, evidentemente, que todas elas, com algum fundo de economicidade, e, gente, quando a gente fala em economicidade, ou seja, menos custos, não vamos pensar que é só o custo de aplicar a mistura asfáltica, fazer um bom pavimento, mas é também fazer um bom pavimento, que tenha um bom desempenho e traga segurança, porque um acidente vai sair muito, um acidente grave sai muito mais caro que um, dois, três, quatro, cinco quilômetros de pavimentos, tá? Então, quando a gente fala em economicidade, é pensando num conceito global, certo? E, por isso, é mais uma razão de que eu gostei muito do que eu estou vendo, sabe? Eu, particularmente, acho que eu já manifestei, inclusive, nas lives, a minha alegria de poder estar atuando e de ver esse tipo de revestimento que nem eu estou vendo, ele é palpável, ele está na minha frente, eu estou enxergando a execução dele no dia a dia e, aparentemente, não tive ainda a chance, por exemplo, que é o que eu estou esperançoso, evidentemente, de poder entrar a chegar num dia de chuva ali em cima do revestimento, porque eu vou mostrar pra vocês, tem surpresinha hoje, e ele é, ele te deixa uma superfície com um aspecto muito bom, este foi um dos objetivos dos estudos, desses traços, dessas misturas, certas, certo? Ela é uma mistura, digamos assim, densa, o que é graded, porém, ela é descontinua, o termo certo dessa mistura, a palavra-chave, digamos, é a descontinuidade, tá? Descontinua, ou seja, é uma mistura descontinua, tá? E, na verdade, quando tu olha o gráfico dela, ela praticamente corre, começando aqui no grosso, e ela tem uma queda mais acentuada num patamar que a gente chama, que é o gap, certo? Aqui, então, seria o gap, tá? Que é o que gera a descontinuidade, tá? Então, vamos lá, gente, eu vou falar do gap graded, hoje. Então, ele é uma faixa granulométrica descontina, tá? E preferencialmente utilizada em camadas de rolamento, porque, eu já falei, ela te deixa a superfície mais rugosa, tá? E o que que ele é? Ele é um excelente cálculo, um CBK, ele é um excelente produto de asfalto de asfalto usinado a quente, certo? Assim, vocês vão mostrar, vocês vão ver, porque eu vou mostrar pra vocês porquê. E o que que ele não é? Ele não é um produto de baixo custo, talvez a gente esteja ainda um pouco acostumado com os pavimentos com misturas mais densas, usando asfaltos convencionais, certo? Mas, assim, com o nível de exigência do nosso tráfico, mais as temperaturas aqui no Brasil, cada vez mais a gente tem que partir pra isso, mas eu diria que esse é, ele é um produto de custo mais elevado, com certeza, certo, gente? E por que que ele é um atalho, né? Em primeiro lugar, porque ele oferece mais segurança, que nem eu já citei pra vocês, tá? Mais segurança porque vocês vão ver, quando eu mostrar, a superfície fica mais rugosa, certo? E ele também, consequentemente, ele é um pouco, ele é mais confortável, ele fica um pouco menos barulhento, e isso tem a ver muito com a rolagem e a compactação que é executada somente com rolos chapa, rolos tandem, chapa, sem rolo de pneu, certo? É a norma, inclusive, eu verifiquei, chequei realmente, até a norma americana da Caltrans determina que seja rolado somente por rolos chapas, tá? Estabelecendo um número aproximado de quatro até sete passagens do rolo, certo? E lá, na especificação americana, inclusive, não recomenda vibrar, certo? Ele tem um elevado desempenho e tem um elevado desempenho, aí sim, principalmente quando associado com os asfaltos modificados, tanto o asfalto modificado com polímero, como com borracha, que é o caso que nós estamos utilizando, tá? Santa borracha. E, com isso, pelo uso desses aditivos, ele vai ter menos reflexão de trincas, porque ele vai resistir mais à fadiga, porque a borracha ou os polímeros tem maior... do retorno elástico do asfalto convencional, então resiste bem mais à fadiga, certo, né? Vai ter menos deformação. Por que que ele vai ter menos deformação? Porque justamente pela falta... pela ação do gap, tá? Mais pedras ficam... graúdas ficam em contato com pedra graúda, certo? E isso é uma característica que traz um melhor comportamento à deformação permanente da mistura, aliado também, de novo, aos asfaltos modificados. E, depois também, com a rugosidade maior, isso te diminui o filme de água, tá? Óbvio que num dilúvio brasileiro universal, isso não é importante, mas para chuvas moderadas e fracas, isso já é bacana. Tu tem menos spray e, inegavelmente, tu tem melhor contato do pneu numa necessidade de frenagem ou de algum movimento, melhorando a condição da segurança para a aquapanagem, certo? E objeções que eu vejo, vejam bem, tá? Da pequena e única experiência que eu tive até agora e do pouco que eu tenho localizado de biografia, principalmente no Brasil. Ele, em função da granulometria, normalmente ele passa 100 na meia, então ele não é uma mistura com pedras muito grandes, tá? Então, as espessuras devem ser mais reduzidas da capa. O padrão a ser adotado, que é uma... em torno de uma polegada e meia, que seria o equivalente a 4 centímetros de espessura, que é o que nós estamos adotando, certo? E a bibliografia que eu achei ainda um pouco escassa no Brasil, de experiências reais, pelo que eu sei, provavelmente em São Paulo, no Paraná, já tem boas experiências, certo? Então, logo, logo nós vamos ter mais trabalhos já de cases do desempenho desse produto como camada final de enrolamento. E outra coisa que eu sei e aceito isso, principalmente pelas empresas, por parte das empresas executoras, de que o uso do AMB, as asfaltos modificados por borracha ou por polímero, sempre exigem mais atenção, cuidado, planejamento, controle, em função de que são matérias que têm que ter temperaturas um pouco mais altas, qualquer descuido, qualquer problema que haja, pode entupir, pode perder um tanque, pode perder bombas. Enfim, são produtos mais, eu diria, grudentos ou melequentos, tá? Então, tem mais dificuldade de se operar, de se executar serviços com os produtos, principalmente o asfalto. Falta o borracha, desculpa. Um jeito errado, digamos assim, de executar o gap gate, as experiências que eu já estou tendo agora, principalmente, não controlar a faixa ganulométrica. Ele mudou bastante, ele não é aquela coisa que vai numa faixa maior, mais densa. Se ele não tiver na faixa certa, ele não vai ter o desempenho, o comportamento esperado. Então, realmente, temos que ter um bom controle da faixa ganulométrica. E não cuidar do grau de compactação, porque se nós não cuidarmos do grau de compactação, essa mistura, digamos assim, ela admite uma faixa de variação de vazios na mistura entre 4% e 6%. Ele é uma mistura densa ainda, lembrando que a faixa C, a nossa faixa mais comum, o DENIT, estamos fazendo uma comparativa entre 3% e 5%, então não é uma variação substancial em termos de vazios. Mas, mal compactado, aí sim, ele tem uma tendência a ter mais vazios do que uma faixa C. Então, tem que ter cuidado com a compactação, porque isso aumenta a permeabilidade, ou seja, retém mais água dentro do pavimento. E isso importa, só como é bom, considerando o nosso pequeno excesso de cargas que trafegam no Brasil, certo? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, aqui chove muito. Felizmente, aqui não temos problema com, entre aspas, o congelamento, porque a semana passada o Rio Grande do Sul e Santa Catarina congelaram, mas vamos lá, é bem tranquilo. Tá, o jeito certo, tá? Então, vamos lá, vamos focar sempre no gap, vamos manter a faixa granulométrica, tá? Para que o produto não perca a característica dele, tem que ter o gap, certo? Então, a pedra graúda já na posição, na porção certa, e o controle da parte mais fina da faixa granulométrica, certo, né? E outra coisa que eu observei assim, né? Tu tem que controlar mais a densidade de compactação. Por quê? Primeiro lugar, como a gente não usa o rolo de pneus, a espessura é pequena, gente, são 4 centímetros. Nós estamos lançando aqui com 4,7, 4,8, mais ou menos que a espessura da massa solta, para alcançar a espessura desejada. E só se trafega com o rolo de chapa. Nós vimos que, né? Tivemos, obviamente, nos primeiros 2, 3 dias, sempre há um pouco de, digamos assim, de surpresas, certo? Mas, assim, todas elas controladas. E o que eu sempre soube, sempre sei e vejo, é a dificuldade de controlar o número de passadas do rolo. Porque ele é quem vai nos dar compactação. Eu posso dizer que nós tivemos baixa densidade de compactação e alta densidade de compactação, justamente porque isso é um procedimento que nós não somos, assim, muito familiarizados, tá? Os nossos operadores. E, por favor, gente, isso é a única responsabilidade, digamos, a, entre aspas, culpa, nossa, certo, que a gente tem que orientar o pessoal e ficar em cima. Olha, é seis vezes no mesmo lugar, a quarta vez tu passa vibrando, né? Pois não vibra mais, não passa aqui, não para desse jeito. A gente tem que ficar, né? É nossa função ficar orientando o pessoal. E se ele passar dez vezes, o que pode ser que aconteceu, deu 101 de compactação. O percentual de vazios, com certeza, ficou abaixo de quatro, certo? Então, não é o desejável. A gente sabe que tu pode ter uma pós-compactação devido ao tráfego muito pesado e, daqui a pouco, tu tem algum problema com a exudação. Então, a gente também tem que evitar o excesso, mas, principalmente, a falta, né? E teve isso aqui que nós adotamos com dois rolos, tá? Porque muda a característica do agregado. Às vezes, alguma empresa tem um pouco mais de dificuldade. Então, ela adotou um sistema com dois equipamentos, se conseguiu a compactação, 99, bem tranquilinho. Ficou bom assim. Até estamos reduzindo um pouquinho algum número de passadas para que o pessoal não fique exagerando na compactação, mas está bem tranquilo, sabe? E, muito certo, né? E outra coisa que eu também estou vendo que é bem complexo, por ser um... nós estamos trabalhando com um asfalto borracha, né? O AMB, o AB8. E ele é um produto que tu trabalha em altas temperaturas, certo? A massa tem chegado aqui, a mistura tem chegado nos caminhões acima, bem acima dos 160 graus, tá? Mesmo em dias frios, certo? Então, sendo uma mistura muito quente, isso é mais uma razão para ter cuidado com a compactação, porque ela está muito quente, tu passa o rolo demais, então tem que ter um pouco esse controle de qual é a temperatura com qual o número de passadas, certo? Tem que ficar controlando, tentando acompanhar para ter, depois fazendo as extrações, certo? Então, esse seria o jeito certo, né? E vamos lá. E um pequeno passo para que vocês possam começar imediatamente a aproveitar esse acelerador, tá? O que que eu já estou vendo assim, visivelmente, tá? O Gap Graded, se vocês forem lá, por exemplo, na tabela de faixas de pavimentação das misturas do DENIT, ele está lá, é uma das últimas. Também vocês podem facilmente, se quiserem, se tiverem um pouco de interesse em olhar no inglês, né? Eu fiz isso mesmo, porque eu não falo inglês, eu vomino bem a língua, mas enfim, nada aqui com um pouquinho de boa vontade, né? Então, vamos lá, né? Tá o Trans, né? Califórnia Transportes, lá deles, e lá tem muitos artigos sobre Gap Graded, bem interessantes, alguns. Pena que os americanos gostam muito de botar texto e colocar fotos, às vezes, assim, mas eu consegui, assim, estou achando ainda, continuo lendo, sabe? Bastante temas e artigos interessantes, tá? Do desenvolvimento, como é que começou tudo, quantas pessoas, foram milhares de pessoas envolvidas em vários estados, mas, enfim, a Califórnia, por ser um centro de pesquisa muito forte, foi que acabou desenvolvendo, assim como veio de lá, o método, o Proctor, todos esses sistemas originais, o próprio Reavink, enfim, montou toda a estrutura, veio da Califórnia, muito bom ler os trabalhos que tem publicados na CalTrans. Gente, então, o que eu estou, assim, agora é que eu vou ver o passo número dois. Eu já trafeguei em cima de um segmento que está pronto e, realmente, é por isso que eu estou aqui até um pouco contente de falar, é muito bom andar em cima de Gap Graded, tá? Até um colega nosso, um coordenador do órgão aqui, passou no trecho, né, digamos, entre aspas, inaugurou, já que o trecho está fechado, ainda não está liberado ao tráfego, né, e manifestou a satisfação dele de ter percebido que ficou confortável, né, ficou muito bom de andar. Felizmente, nós estamos conseguindo obter um bom controle do IRI, certo? Então, a gente agora, o próximo passo é esperar o desempenho da massa com o tráfego em cima, com as condições atmosféricas exigindo e, evidentemente, que eu já falei para vocês que, por eu estar numa obra privilegiada em termos de soluções, o mais fantástico, já que eu vou poder analisar o desempenho do Gap Graded em cima de duas estruturas de pavimentos diferentes, uma duplicação que foi implantada, ou seja, nós temos uma camada de CCR bem espessa embaixo, CCR concreto compactado a rolo, certo? Com FCK de projeto de 12, mas eles erraram a dosagem, ficou com 18, ou seja, virou uma placa de concreto e, depois, em cima disso, nós temos aí um TSD com borracha, asfalto borracha e mais 9 centímetros de radicap, radicap, desculpa, asfalto de alto módulo, radicap é o nome comercial, mas o asfalto de alto módulo, certo que não é um asfalto duro, mas não é polimerizado, que apresentou nos temas, nos dias de muito calor que nós tivemos nesse verão passado, um bom desempenho, certo? Praticamente não deformou nada, que é o que se espera, porque o CCR não vai deformar, ou seja, não vai sofrer esforços de fadiga, ainda mais com uma espessura de 24, então este revestimento na nossa duplicação tem única e exclusivamente funções de ter que suportar a deformação permanente, ele não vai sofrer fadiga porque não tem, assim, ele não vai sofrer esforços de deformação da estrutura do pavimento para exercer esforços de fadiga, então o Gap Grade vai ter uma atuação, digamos assim, em cima de um pavimento semi-rígido, que é o que ele de fato é. Já do outro, na pista restaurada, onde houve a primeira segmento fragmentado, de modo ressonante no Brasil, de um pavimento de concreto, e ali também tem uma estrutura espessa, totalizando 23 centímetros, você vê o quê, com o asfalto polimérico e a capa de rolamento também com Gap Grade, e aí sim ele vai sofrer esforços de deformação, de fadiga, certo? E também um pouco de deformação, enfim, na pista restaurada sim, ele vai ter um leque de aplicações de cargas um pouco diferente do outro lado. Vai ser bem interessante poder comparar duas situações estruturais bem diferentes, com o mesmo tipo de revestimento. Então, acho que vai ficar um legado muito bom para as pessoas poderem, os futuros colegas e eu, inclusive, estudar e cada vez poder manter mais, poder fazer uma análise do desempenho que esse todo vai ter nessa estrutura. E, já quase estou na hora, vocês sabem que eu não costumo me alongar, pouco, né? Pouco, né? Gente, vocês conhecem a Gisele Bündchen, né? Modelo lindo, maravilhoso, aquela. Bom, para a pavimentação, eu vou mostrar algo para vocês que é comparável a Gisele Bündchen, tá? Olha aqui, ó, gente, vocês estão vendo a superfície de um Gap Grade, tá? Esse é o nome? Esse é o nome? Não, esse é isso, mas não quer dizer o problema do nome. O importante é vocês observarem o aspecto da superfície, tá, gente? E, olha, vai dizer que não é quase tão bonito como a Gisele Bündchen. Olha só, essa rugosidade. Isso aqui é corpo de prova extraído, tá, gente? Ou seja, isso aqui não é Marshall, tá? Isso aqui é o corpo de prova extraído. É como realmente ele ficou na pista, tá? E, ou seja, pode ver, ó, como a superfície fica com um... fica rugosa, fica com, assim, muita pedra, com muitos, assim, aparentemente vazios, vazios na pedra, certo? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Face, olha aqui, ó, gente. E, gente, o interessante que eu vou mostrar para vocês agora... Veja bem, esse aqui é um extraído. Foi compactado com bastante energia através de um rolo, chapa, tandem, vibratório, tá? Então, tem dois cilindros metálicos, certo? E olhem aqui, ó, olhem o aspecto do corpo de prova, tá? Veja que ele está bem densificado, certo? Esse corpo de prova aqui, se eu não me engano, ele alcançou, acho que se foi, acho que foi 98% de compactação, tal, vejam bem. Tá, e vocês também, é, veja, olha aqui, vocês viram aqui também, que tem umas manchinhas, ó. Ah, isso aqui é exudação? Não, gente, aqui tem mais uma, ó. Tá, ó, isso aqui, pessoal, é o asfalto borracha. O que que acontece? A sonda rotativa, tá? Isso aqui é o asfalto borracha, gente. Ele não vai alongar, não, porque ele está frio, tá? Mas, é, ele não vai se alongar porque ele está frio aqui. Mas ele, na verdade, o aquecimento da máquina foi o que gerou ele. E, olha, teve alguns corpos de prova extraídos que virou uma meleca de borracha. Literalmente, a borracha queimou. É interessante como vai borracha no asfalto borracha, certo? Parece uma redundância. E, então, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, então, são os corpos de prova. Eu até tô pra dizer, e eu tô vendo diferença nesses dois aqui, ó. Agora, vocês estão vendo? Não sei, eu estou vendo, tá? Algumas diferenças na mistura, hein? Principalmente, eu vou mostrar a face que tá me chamando a atenção. Acho que são dois corpos de prova extraídos de locais diferentes, certo? E, porque eu estou vendo uma pedrinha aqui, ó, que não tem esse tamanho aqui, ó. Tá, então, eu consigo identificar de qual usina que veio esse material e de qual usina que veio esse aqui. Pela diferença do tipo de pedra que compõe cada uma. Todos eles estão praticamente dentro da faixa, tá? Mas vejam como pedras diferentes, britagens diferentes, geram um aspecto da mistura um pouco diferente, certo? E, então, esse aqui era a Gisele Bynchim da noite que eu queria mostrar pra você, certo? Olha o aspecto. Imagina, isso aqui, tô andando num dia de chuva, com esse monte de reentrâncias, o filme de água bem mais, digamos assim, menor, o filme de água menos contínuo, né? E tu precisar chamar o carro a freado ou fazer algum movimento mais brusco, tá em cima de uma textura de mistura. Esse aqui é o acabamento que fica uma textura de superfície de um gap graded, tá, gente? E eu vou... Olha aqui, ó, tem gente. Juliano entrou, Super Fox entrou, mas a rugosidade não aumenta o ruído devido ao atrito do pneu com a pista de rolagem. Bom, tu sabe... Deixa eu ver, não vi quem foi que perguntou. Foi o Ivan. Não é esse afastamento das pedras o que aumenta o rodeio. É o tipo da angulosidade que a pedra tem no contato com o pneu. A vida é verdade, o CPA, a camada porosa de atrito, que é uma mistura, aí sim, aberta, não densa, com vazios entre ou acima de 16%, cuja função é que a água entre, percole por dentro dele e saia. Ele é um pavimento mais silencioso, certo? O som, na verdade, entra pelos buracos e os buracos da granulometria, do CPA, a camada porosa de atrito, eles funcionam como um silenciador de carro, tá? Então, ele é um pavimento mais silencioso, tá? Eu também acho uma maravilha. Eu já conheço, já andei em cima e acabou o problema com chuva e spray em cima do CPA. É muito bacana, tá? Ele tem algumas particularidades que não é tanto o assunto nosso hoje. E, realmente, ele é bem diferente em termos de estrutura de pavimento comparado ao GrapGraded, tá? O GrapGraded, até eu entendo assim, é muito mais fácil de trabalhar e executar do que um CPA, certo? Ele não foge de nenhum procedimento comum de uma usinagem de um CBQ. O que é comum é simplesmente o cuidado da faixa granulométrica, que não é uma coisa totalmente fora de um padrão normal, certo? Não é, vamos fazer um TSD. Então, o TSD é só uma pedra. Ela fica entre a meia, entre a 3 quartos e a 3 oitavos. E não, nem isso, né? E depois tu tem mais uma pedra lá que fica na 3 oitavos retida somente em duas peneiras e passando sem. É só um tipo de pedra e outro tipo de pedra. Por exemplo, né? Esse aqui não. Tu tem uma faixa bem mais complexa, simplesmente com o Grap pulando, tá? E, Hildo, oxe, legal, cara. Essa rugosidade, o ensaio de mancha de areia dá alto. É! O ensaio de mancha de areia vai dar rugosidade muito elevada. Ou seja, ele vai ter um diâmetro pequeno, porque tu vai botar, espalhar e ela vai ficar retida numa área pequena, tá? Porque esse é um pavimento bem rugoso, tá? Muito mais rugoso que uma faixa C normal. E é só pra mostrar pra vocês algumas diferencinhas, né? É bom mostrar esse aqui, tá? Isso aqui é outra mistura, tá? Você pode ver que esse aqui tem a 3 quartos, a pedra grande, tá, gente? Vou mostrar aqui no Face, tá? E não vamos entrar muito nos detalhes, assim, de algumas coisas, mas que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é uma mistura com a pedra grande, a 3 quartos. Tá bem visível aqui, certo? E quando você olha aqui de lado, você vê tranquilamente, olha aqui, ó. Já é o 1 de graduação, certo? Eu sei que todo mundo vai fazer a mesma pergunta que eu lhe fiz quando eu vi esse corpo de própria, porque eu estou rolando ele pra que vocês vejam. E... Vamos ver se eles vão fazer pergunta. É bom! Boa, Rô! O que que vocês estão vendo nesse corpo de prova aqui? Deixa eu mostrar pro pessoal do Face também. Aqui, gente, preste atenção. O que que vocês estão vendo neste corpo de prova? Tá, vamos deixar o pessoal trabalhar um pouco. Isso aqui não é, na verdade, isso aqui é uma mistura, um projeto da mistura que a gente adegou para o asfalto de alto módulo, tá? E sim, esse aqui, nos nossos ensaios de módulo que a gente fez, ele alcançou algo ao redor dos 7 mil, tá? 7 mil e 500, e fazendo uma tabela de conversão, que o projeto exigia um pouco mais, mas o projeto exigia um módulo um pouco mais alto, com temperaturas diferentes. Então, a gente fez uma tabela de correção pra alcançar... Na verdade, o projeto foi adaptado com uma norma europeia, cujo módulo se obtém com temperaturas de 20 graus, e a norma brasileira é 25. Por isso que quando a gente alcançou 7, 7 e 500, se fez uma conversão e chegamos mais perto dos 9, 8 e 500, o que ficou aceitável. Vamos ver se alguém tem coragem. Vamos ver aqui, o Juliano Borges. Mancha de areia do GEP fica próximo a 0708. Boa ideia, senão nós temos que fazer essa mancha de areia lá na obra. falando disso. E Campos foi feito em duas camadas, tá certo? Análise, ó, o Campos tirou a nota 10. Aqui ele já viu perfeitamente que aqui teve duas camadas. Exatamente, tá? De asfalto de alto módulo. O Bruno Cardoso. Foi utilizada uma granulometria mais graúda. Também correto. É o Bruno, né? O Bruno. Tá, o Bruno, foi utilizada uma granulometria mais graúda. Na verdade, Bruno, chorar do meu pai. O que é o... Que hoje é aniversário dele. Não, foi dia 23, aniversário do meu pai, senão ele ia estar aqui bravo comigo. Meu pai foi engenheiro rodoviarista também, tá, pessoal? E ele ia estar muito bravo com o que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Tá, e... Aliás, meu pai também foi um dos primeiros a utilizar areia e asfalto no Brasil aqui na BR-101. Como uma... Acho que como base num trecho aqui. Até hoje eu tenho o material datilografado à mão que ele tinha para tentar fazer as referências de uma norma americana que eles traduziram aqui. Gente, o que aconteceu aqui, nessa... Vocês estão vendo que tem uma metade da mistura que está densa, ou seja, correta. Tá aí uma outra que está excessivamente aberta aqui, né? E, infelizmente, aqui eu posso dizer, porque eu às vezes sou meio chatinho, pedir para fazer a extração num local segregado. Então, e houve um pouco de segregação da mistura, tá, gente? Pode ver que, por causa... É a mesma mistura, só que essa aqui está aparentemente mais aberta. E o que houve na segregação? Justamente faltou finos. Tá, é bem claro. Aqui eu fiz essa extração, não que eu não soubesse o que ia acontecer, mas é para demonstrar, fica visível. Assim, quando fica segregado, e as segregações em obras ocorrem, é um problema único e exclusivamente executivo, certo? É um cuidado que a gente tem que ter. Então, isso é uma briga... Briga não, briga é modo de dizer, mas, digamos assim, é uma busca permanente que nós temos que ter, né? Para evitar esse tipo de problema, o velho problema do fechar, a mesa da vibra acabadora, quando fizer isso, é para fazer uma junta de trabalho e descartar o material que está ali, de não colocar a massa retirada do rastelo na frente da vibra acabadora, porque esse material já está frio e segregado também, né? E os cuidados quando bascula o caminhão, a caçamba, para ver se não está vindo muito material segregado na mistura, que normalmente, quando despeja a amassada na massa quente na usina, o material graúdo vai para os bordos, né? E há sempre aquele cuidado básico do caminhão encher na frente, atrás e no meio. Isso diminui a segregação, certo, gente? Conrado! Olha só! E... Bruno Cadu, possui espaço de vazio, Bruno? Perfeitamente, né? Essa foi o que aconteceu aqui. E Alisson também entraram. Bom, gente, bacana, vocês estão aí falando de upgrade, tá? Hoje, gente, para quem entrou agora e talvez não tenha visto, eu vou só dar a última colher de chá aqui, nós já estamos quase encerrando, né? Mas, só para mostrar para vocês, né? O aspecto da superfície, tá? Aqui são duas usinas ou empresas diferentes, ou seja, duas britagens diferentes, mas... Deixa eu facilitar a vida para vocês. Tá, agora está certo. Vai melhorar agora. Tá, então aqui está o aspecto da superfície de um corpo de prova extraído, tá? Os dois foram extraídos, certo? Então, essa é a superfície, o acabamento final que fica o gap grade, tá? Até tivemos que alguém, Pedro, não fez aqui. Essa é a superfície final, tá? E vejo que é uma mistura tensa, tá? Não tem nada de vazios em excesso, aberturas, nem nada, né? E com essa espessura, facilidade para compactar, não estamos mais, depois de uns dois dias aí, fazendo algumas correções com aquele cuidado que a gente tem tomado. No número de passadas do rolo chapa, nós estamos alcançando o grau de compactação de projeto, está indo tudo bem e um último, vamos lá. Talita. Talita. As consequências dessa segregação aparecem com quanto tempo de uso da pavimentação? Talita, uma pergunta bem interessante, assim, que eu posso dizer, assim, rapidamente sobre quando tu segrega. Se tu deu o azar de segregar, onde tu tem algum movimento de esforço tangencial, ou seja, algum acesso, alguma saída, algum local que eventualmente tenha mais manobra, o dano vai surgir muito rápido. No momento que a primeira pedra for arrancada, tipo, tu abre a porteira, como se diz, né? Tu vai começar a arrancar e logo, logo tu vai ter uma panela, certo? O segundo problema é que entra mais água, né? Então, entrando água ali, a água, quando tiver inundado o pavimento, todos os vazios inundados com água, e tiver tráfego em cima, isso vai gerar pressão e vai começar a desagregar o pavimento mais rapidamente. Então, isso vai depender um pouquinho da questão de chuva, do tipo de tráfego. O fato também de ela estar o menos contato entre os grãos, a massa vai sofrer mais esforços de fadiga, ou seja, se tiver algum nível de deformação na estrutura um pouco acima do desejável, embaixo. Vamos dizer assim, teu projeto previa uma deflexão máxima na superfície de 30 e tu tá obtendo 50, né? Então, é muito provável que ali vai ter problema de trincamento muito mais rápido também, tá? E quando eu digo rápido, às vezes é muito rápido, certo? Aliás, qualquer movimento vertical, qualquer tipo de pavimento vai te trazer problemas muito rápidos, tá? Quero que seja em qualquer pavimento concreto, eu diria que talvez o único pavimento que resiste um pouco a deflexões elevadas são os tratamentos superficiais. Às vezes tem uma condição pela consistência e o tipo de... Como ele é, como é o conceito do tratamento, esse é o único revestimento que talvez exista um pouco mais tempo para deformações consideráveis. Mas praticamente todos os outros, mesmo os poliméricos, ou tem limite no que pode suportar de esforços de fadiga, né? Mas sim, Thalita, além do que, fica um aspecto feio. Quando começa a ter manchas na pista, né? E isso é um problema 100% executivo, certo? Se não é de usinagem, de produção do material, nem de projeto, nem nada. Esse é o problema e que pode ser corrigido, deve, né? Na hora. E sim, avisos estão lá. Então, fechou lá, gente. Já estou quase alguma hora. Até que eu não perdi o hábito, né? Espinchei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Falei bastante do GapGrade, mostrei como é que ele é. Estou muito contente de estar usando ele e recomendo a todos que, se vocês têm alguma responsabilidade de estabelecer, de propor algum tipo de, principalmente, camada de enrolamento, está aí um produto excelente de upgrade com a MB, com asfalto modificado de borracha, uma bela de uma combinação. Vocês vão conseguir, com certeza, entregar um produto diferenciado, tá? Deixa eu botar alguns avisos finais aqui para vocês e já vou liberar vocês para as outras tarefas. Então, gente lá, contando com a de hoje, serão 10 lives, tá? Sempre às 21 horas. vai ser do dia 24 até o dia 4 de setembro, tá? Só durante a semana. Fim de semana, quem me acompanha sabe que eu tenho que trabalhar porque eu costumo ir na obra nos fins de semana também. E, principalmente, para ver a folia, como chama o meu chefe de laboratório, tá? E as dinâmicas das aulas, então, sempre serão com... Hoje, para mim, eu considerei um 5 acelerador, tá? E depois, nós vamos ter também os... Sabotadores. É uma dinâmica para trazer um acelerador e um sabotador. Algo que eu considero muito... Estou considerando muito propositivo, que é o gap grade, tá? Amanhã... Fragmentação. Amanhã vai ser fragmentação ressonante, tá? Para quem não conhece, nunca ouviu falar. Pode ser um sabotador para uma carreira, se não souberda. Exatamente, gente. Como é um produto muito novo, particularmente, só foi utilizado uma vez no Brasil, ele seria um sabotador porque, eventualmente, até eu, custei a ter conhecimento dessa tecnologia, tá? Então, hoje, um dos meus objetivos é divulgá-lo o máximo possível e se tu não souber, de repente, tu está quebrando um pavimento de concreto da maneira errada, certo? Eu não paro com vocês, tá? Durante o dia, é live no fim de semana, live de noite, vocês devem cansar um pouquinho, né? E, gente, essas 10 lives também já estou preparando para algum aquecimento, eu já tinha falado antes, tá? Na minha semana, que vai ser entre o dia 8 e 13, de setembro. Muito obrigado pela presença de todos vocês numa segunda-feira, numa live longa dessas, falando sobre Me Upgraded, para quem nunca ouviu, agora já ouviu, já sabe como é que é, já viu como é, certo? Show de bola, gostei muito, parabéns a todos nós, a vocês que estão me aguentando, e eu estou muito satisfeito de poder estar aqui aplicando esse produto e trazendo ele já para vocês, mas, enfim, não vou deixar de perder essa oportunidade de passar isso tudo para vocês. Gente, boa noite para todos vocês, tá? Um grande abraço, amanhã nos encontramos novamente, às 9 horas, vamos falar sobre fragmentação ressonante. Abração, boa noite, até lá! Música